Sérgio Costa E a mulher da minha vida De beijos com outro cara Meu coração quase saiu pela garganta Eu perdi até a cor Ao ver naquela hora Quem já foi meu grande amor Olha que tem mais de dois anos Que nós nos separamos E eu sempre comentava Que se algum dia Eu avisei com outro alguém Por mim estaria tudo bem Mas eu tive uma recaída Mas eu sofri Até chorei, fui pro boteco beber Falei pro garçom, tente me compreender Não tem cachaça que cura a minha dor O dia amanheceu e eu lembro o salo na mesa O sol na minha cara me dando a certeza Que em meu peito mora aquele antigo amor Fora meu amigo, mete cachaça no peito Olha que tem mais de dois anos Que nós nos separamos E eu sempre comentava Que se algum dia Eu avisei com outro alguém Por mim estaria tudo bem Mas eu tive uma recaída Mas eu sofri Até chorei, fui pro boteco beber Falei pro garçom, tente me compreender Não tem cachaça que cura a minha dor Não tem cachaça que cura a minha dor O dia amanheceu e eu lembro o salo na mesa O sol na minha cara me dando a certeza Que em meu peito mora aquele antigo amor Mas eu sofri, até chorei, fui pro boteco beber Falei pro garçom, tente me compreender Não tem cachaça que cura a minha dor Não tem cachaça que cura a minha dor O dia amanheceu e eu lembro o salo na mesa O sol na minha cara me dando a certeza Em meu peito mora aquele antigo amor Em meu peito mora aquele antigo amor